Música Um problema que se arrasta há muitos anos no bairro Santo Antônio está sendo acompanhado de perto pelo vereador Léo Moreira, do Republicanos. Trata-se deste barranco, que desmoronou entre as ruas Santo Antônio e Carangola. A Prefeitura, ainda em outra gestão, chegou a firmar um convênio com o governo federal para a realização de obras no município, incluindo uma contenção neste barranco. No entanto, a obra nunca foi realizada, o prazo para uso da verba venceu e o recurso teve que ser devolvido para o governo federal. Léo acompanha o caso desde 2013, quando ainda estava em seu primeiro mandato como vereador. O governo federal fez um convênio com o município no ano de 2012. Esse convênio, além de prever obras nesse local, previu também obras em outros locais da cidade. E esse local foi ficando por último no convênio. E desde 2013, eu acompanho na Câmara, através de solicitação de informações e do acompanhamento do portal de convênios, o andamento dessa obra. E, mais recentemente, eu recebi uma resposta da Prefeitura informando que houve necessidade de devolver o recurso ao governo federal, porque venceu-se o prazo de sete anos do convênio. Ao longo dos últimos anos, o vereador vem acompanhando as movimentações relacionadas ao convênio. O problema se arrasta por três gestões municipais. A última parcela desse convênio foi depositada em 20 de outubro de 2017, no valor de R$ 591,674,05. E a Prefeitura me informou, na última resposta em que solicitei informações, que esse prazo havia vencido devido ao prazo máximo de sete anos do convênio. Em outra resposta, datada aqui de 5 de dezembro de 2018, eu tive informe de que o convênio havia sido prorrogado até 23 de março de 2019. Ou seja, o município teve, de outubro de 2017, 20 de outubro de 2017, até 23 de março de 2019, para executar a obra. Na administração anterior, foram feitas várias alterações na planilha, porque o projeto inicial, segundo a administração, não contemplava aqui a necessidade do local. Mas fato é que a Prefeitura, infelizmente, perdeu esse recurso e busca agora outras alternativas para realizar a obra. A principal preocupação é o risco que o barranco oferece aos moradores das ruas Carangola e Santo Antônio. O risco de desmoronamento aqui é real. Ali em cima, nós temos a rua Santo Antônio, com tráfego de veículos pesados, veículos de grande porte, veículos pequenos. São duas vias muito movimentadas aqui no bairro. Além dessas duas residências que estão aqui debaixo do barranco. Tanto aquela quanto essa. E os moradores cobram de mim, do vereador para catar, já que nós fizemos essa indicação conjunta, solução para esse problema. E nós cobramos de quem é a responsabilidade, que é a Prefeitura. Conversamos com Sandra Brandão, secretária de Planejamento e Desenvolvimento Econômico do município. Ela explicou que o convênio previa recurso para a construção de um muro gabião. No entanto, um estudo realizado durante a elaboração do Plano Municipal de Redução de Riscos detectou que o ideal para aquela área seria uma cortina atirantada. Quando o Executivo Municipal foi a Brasília para pedir autorização para mudar o projeto, a Defesa Civil Nacional disse que o convênio já não poderia mais ser prorrogado. Agora, a Prefeitura vai fazer um novo projeto para buscar recursos e realizar a obra necessária. Quando a gente assumiu a gestão, esses convênios ainda estavam vigentes e paralelo a isso nós fizemos um plano de redução de risco. Na avaliação do plano de redução de risco, nós pedimos para avaliar, mas com critério, essas áreas. Foram feitos projetos para essas áreas e pela análise geológica, geotécnica, com sondagem do solo, não caberia gabião. Então, tinham tipologias diferentes. Do Santo Antônio seria a cortina atirantada. Diante disso e de todo esse processo, nós encaminhamos a Defesa Civil Nacional, no Ministério da Integração Nacional, pedindo a mudança do objeto do convênio. Porque o convênio tinha sido assinado como gabião. Então, não tinha como a gente mudar a tipologia sem autorização do Ministério da Integração. Isso demorou um tempo. Nós chegamos e já tem a Brasília, eu e o prefeito, para conversar com o Coordenador Nacional da Defesa Civil. Mostramos o nosso plano de redução de risco, mostramos todos os projetos. Mas como era um tempo de compromisso assinado em 2012, que tinha quase 60 meses para executar e não foi executado, eles não prorrogaram, não autorizaram a mudança de tipologia. Então, o município, como não teve essa aprovação do Ministério da Integração, teve uma proposta de a gente reencaminhar os projetos adequados, mas não como restabelecimento, e sim como reconstrução. Nós estamos refazendo para entrar com esses pedidos.